O Brasiliense, a vaga veio na vitória sobre o Atlético Paranaense em Curitiba. Uma noite fria, mas que ganhou o calor de mais de 24 mil torcedores. Mas em campo, muitos erros. Era o Fluminense, visitante, que pressionava. O goleiro Guilherme tentou garantir a defesa, mas tocou na bola fora da área e foi expulso. Junto com ele, saiu também o meia-netinho, para a entrada do goleiro estreante Julian Viafara, que já no primeiro minuto segurou o 0x0, resultado que classificaria o Atlético. Mas nem ele escapou dos erros. Na volta do intervalo, fazer o gol era questão de acertar o tempo de chegar na bola. O Evandro cabeceou para as redes e até chegou a comemorar, mas o impedimento acabou com a festa da torcida. No Fluminense, a esperança de gol tinha entrado em campo e em parceria, Adriano Magrão e Lene. Dos dois, saiu este lance, gol de Adriano Magrão. O Atlético ainda tentou um empate, que levaria o jogo para os pênaltis. Com essa vitória, o Fluminense quebra a invencibilidade do Atlético aqui na baixada pela Copa do Brasil este ano. Resultado também que classifica o time carioca para a semifinal.